Beatriz Pinheiro, quando comecei a trabalhar de vigilante, o salário era 947 reais e também tinha os benefícios até intrajornadas, porque comia e ao mesmo tempo fazia revista e era um fórum. Isso aí, essa é a realidade, por isso que a gente tem que ganhar intrajornada, isso aí deu um app legal no salário, né? Que é uma hora extra obrigatória, você não tem pra onde correr. E quando começou esse negócio de intrajornada, muitas empresas tentaram dar um ninja, não, vou pagar intrajornada não. Mas é só você ficar aí, tranquilinho e tal. Deixa eu fazer uma pergunta, então na minha hora de janta aqui, eu vou sair aqui, vou comprar marmita lá no posto de gasolina, vou comer por lá mesmo. Não, não pode não, tem que ficar aí não. Pera aí, hora de almoço é minha hora ali, eu moro de janta, eu faço o que eu quiser, aí eles começaram a pagar. Eles queriam cortar, queriam dar um jeito, porque ficou caro pro cliente, o cliente reclamou, que é um aumento assim, repentino, cara. Não é bom de correr não. Música Música